A Sra. Branca já voltou? Não, senhora. Eu vim do quarto dela, está tudo do mesmo jeito, mas ela não está lá. Obrigada, Balbina. Deseja alguma coisa, senhora? Não, nada. Obrigada. A Sra. Branca. Será que o mistério da orientadora está trancado nesta mala? Não, nada. Tchau. Tchau. O que é isso? Eu disse que não ia demorar. Tá vendo? Já vejo. A senhorita branca já voltou? Não. Acho que ela fugiu dessa casa. Tá, eu vou ficar na biblioteca. Vou beber um chá, quer? Tá, peça por favor pra Balbina. Eu levo pra isso, sou sua irmã. Tá bom, tudo bem. O que é isso? Essas coisas não combinam com a personalidade da sonsa da orientadora. O que será que isso significa? O que é isso? É isso aí, eu vou fazer isso. E eu trouxe o chá. Ai, Rosa, obrigado. O que você tem? Te achei tão caidinho desde que chegou. Aonde foi? Fui terminar uma coisa importante que estava pendente. Com a outra mulher? É a Rosa, com a outra. Não quero mais complicações, sabe? E agora quero guardar todas as minhas energias para a Tininha. E principalmente se a professora não voltar. Também tenho meu novo filho e a... A Viviana. É melhor assim. Por que está vestida assim, Branco? Não é da sua conta, madame. Você é amante do meu marido. E o que a madame faz aqui? Eu já imaginava que tinha um mistério muito grande em tudo isso. Entre a sonça da senhorita Branca e a amante do João Miguel. Agora eu estou entendendo. Esses brincos... Por que ele virou as minhas coisas? Para descobrir. E foi o que eu fiz. Já sei que a senhorita Branca e a francesa são a mesma pessoa. Não vai adiantar nada, sua maldita indrometida. Não chegue perto de mim porque vai se arrepender. Eu não tenho medo. Até porque você não é valente o suficiente, nem capaz de usar isso. Se chegar perto de mim, vai ver se sou capaz ou não. Não! 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 O que é isso? Ouviu isso? Ouvi um grito Da Viviana O que será que aconteceu? Ah Branca, Viviana Viviana Ivete O que é isso? João Miguel, João Miguel, olha. Viviana, Viviana. Viviana, 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 responde. Viviana, me responde. Viviana, Viviana. Meu Deus, está morta. O que aconteceu, Bobinho? Não sei, senhora. Agora há pouco eu ouvi vozes lá em cima e um grito como o da senhora Viviana. Por acaso o João Miguel está aí? Sim, senhora. Sim. Deve estar discutindo com ela. Com certeza. Ai, meu Deus, João Miguel. Como a Viviana está morta? Olha, examina bem, por favor. Não, não está respirando e não tem pulso. Talvez a gente possa fazer alguma coisa. Vamos levar ela para onde for, agora. É inútil. O coração dela parou de bater. Nada pode salvá-la, Rosa. A Viviana está morta. Ai, meu Deus. Não pode ser. Não pode ser. Você matou ela. Você fez isso. Como chegou até aqui? Como descobriu meu endereço? O que fazia nesse quarto? Me responde! Me responde! Responde! Me solta! Me solta! Você matou ela! Você matou ela! Fui eu, sim. Fui eu mesma. E eu não me arrependo. Então você assume com essa tranquilidade, esse sangue frio. Por que fez isso? Porque eu a encontrei revirando as minhas coisas com o meu punhal na mão. Suas coisas? Seu punhal? Pelo inferno? Como assim? Anda, fala! Era a minha vida ou a dela? Eu a odiava e a mandei pro inferno de onde ela pertence. Você cometeu um crime terrível. Você vai chorar. Eu te libertei. Me agradeça. Cala boca. Não fala besteira. Você vai pagar por isso. Você vai me entregar pra polícia, vai? Mas é claro que eu vou. Quero ver se atreva. Por que você quer que eu fique calado? Que encubra seu crime? Ingrato! Antes você morre, maldito! Não! Não, por favor, não! Não! Não, não! Mas o Miguel! Não! Por favor! Por favor! Branca! Oi! Não... Meu Deus! A senhorita Branca e essa mulher são a mesma pessoa! Como é possível? Ei, Ofélia! Rosa, vai você, vai! Tá! E o que eu digo? Eu sei lá, qualquer coisa, inventa. Só não deixa ele entrar. Os outros não têm ninguém? Sim. O que você está fazendo aqui, Rosa? O João Miguel e eu estamos conversando com a senhorita Branca. Ouvir barulho e vozes alteradas. É que ela quer levar umas coisas e eu fui contra. Tivemos uma discussão. Ah, mas por que não a deixam ir embora? Viviana não a suporta. No estado em que minha filha se encontra, não devemos contrariá-la. É preferível nos livrarmos dessa mulher. Ah, eu sei, mas... Parece muito agitada, Rosa. Foi a discussão. Eu vou ver se eu resolvo isso. Vai deitar, Ofélia. Desculpa, mas não posso falar com você. Minha filha está aí dentro. Branca. Branca. Branca! Branca! Doutor? O que está fazendo aqui? Algum problema? Está se sentindo bem? Sim! Meus óculos. Meus óculos. Não, meu Deus, não. Não. Vocês vão perguntar o que eu estou fazendo com essa fantasia, não é? Não é fantasia. Não, não é, mas... É a roupa da outra mulher que vive dentro de você. É melhor ir se deitar, senhora. Sem saber o que houve com minha filha, ela também está naquele quarto, Balbina. Se não está por toda a casa, é porque está lá. Com a Rosa e com aquela mulher discutindo. Sim, deve estar lá. Mas a senhora vá para o seu quarto, durma. Amanhã vai descobrir o que foi que aconteceu. Não, 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 não. Eu vou esperar minha filha aqui até ela sair. E se demorar muito, eu entro naquele quarto, ágil que eu vejo. Ah, senhora, por favor. Por que você não me contou isso, Branca? Por que não confiou em mim? Desculpe, doutor. É que realmente... Espera, espera. Está morta? Está. Eu fiz isso. Foi eu que fiz. Eu. Não, não. Eu. Não foi você. Foi a Ivete. Foi eu. 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 Eu também tinha uma vontade com ela, doutor. Eu não posso negar. Eu via o senhor sofrer tanto por culpa da sua esposa. E pensava que pelo menos devia ter direito a ser feliz. Você nunca teria cometido um assassinato, Branca. Por si mesma, quero dizer. Você é uma pessoa pacífica e incapaz de um ato de violência. Mas eu fiz isso. Eu matei. Eu matei. Fez isso sem se dar conta, Branca. Foi a minha própria mão que fez isso, doutor. É a minha própria mão. Branca, não esqueça que sou psicanalista e conheço casos como o seu. Realmente são raros. Mas você não era dona da sua vontade. Estava dominada por um ser diabólico que não se importava em matar. E quem é que vai acreditar nisso? Quem vai acreditar? A lei nem sequer vai considerar. Eu sou culpada. As minhas mãos agora estão manchadas de sangue. Eu acho que não podemos ficar escondendo o que aconteceu. Tem que dar parte na polícia e tem que dizer a Ofélia. O que vamos fazer, João Miguel? Deixou a Branca no meu quarto? Sim, João. Eu dei a ela o que você disse. Acabou dormindo muito rápido. Bom, espero que ela durma por bastante tempo. Rosa. Eu já recolhi toda a roupa, as joias, tudo que era usado pela senhorita Branca com a outra personalidade. Por favor, leve essas malas e esconda no seu quarto, no lugar onde ninguém possa encontrar. Mas... Faz isso, por favor. Vai. Tá. Eu vou colocar numa prateleira em cima do meu closet. Quer ajuda? Não. Eu pego a cadeira e subo. Rosa. Rosa, Rosa! Depois que você guardar, avisa a Ofélia que eu quero falar com ela. Eu vou esperar no escritório. Mas o que vai fazer? Faz o que eu te disse, por favor, Rosa. Não comenta nada, entendeu? Nesse momento, não diga nada. Deixa... Deixa isso nas minhas mãos. E qualquer coisa que houver, qualquer uma, Rosa, não se mete. Eu tenho que pensar como tratar esse assunto para evitar um escândalo que envolva todos nós, incluindo minha filha Tininha. Não foi ela. Não foi. Fez isso contra a vontade, dominada por outra vontade mais forte que a dela. A de um ser diabólico e maléfico. E a Viviana, meu Deus. Que fim mais terrível o dela. E o mais terrível é pensar que ela ia ter um filho. Um filho. Rosa, me disse que você quer conversar comigo. Sim, Ofélia. Ciência. Eu estou bem. Ofélia. Aconteceu uma coisa terrível. Com minha filha? Onde está a Viviana? A Viviana. A Viviana está morta. O que? O que foi que você disse? Fala de novo. Fala de novo. Sua filha. Sua filha está morta. Sinto ter que te dar uma notícia tão terrível. Mas não podia esperar. Morta? Não. 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 Mas isso não pode ser. Não. Ofélia. Não pode ser. Não. Eu entendo seu desespero. Também queria que não fosse verdade. Viviana. Viviana. Viviana, filha. Viviana. Viviana. Eu quero ver a minha filha. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Onde está minha filha? O que fizeram com ela? Por favor. Por favor. Sai da minha frente. Ela está no quarto. Está dormindo agora. Sim, sim. E se ela acordar e se ela andar em volta alguma coisa. Sim, sim. Está bem, por favor. Está bem. Pode deixar. Onde está minha filha? Me solta. Quero ver Viviana. Quero ver minha filha. Viviana. Rosa, leva ela até aqui, Viviana. Rosa, leva ela. Viviana. Eu vou te levar até a sua filha. Isso não pode ser. Não pode ser. Meu Deus. Meu Deus. Onde está minha filha? Filha. Viviana. Filha. Viviana. Não pode ser. Viviana. Filha. Não pode ser. O que fizeram com você? Não. Ovelha. Ovelha, por favor. Viviana. Viviana, filha. Viviana. O favor, ovelha. Filha. Responde, filha. Não podemos fazer mais nada. Viviana, responde, querida. Fica calma. Fica sem paz. Viviana. 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 Maldito assassino. Assassino. Ovelha. Maldito assassino. Ovelha. Assassino. 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 Maldito assassino. Maldito assassino. Ovelha. Assassino. Ele a matou. Ele não a matou. Não, Rosa. Não fala. Fica quieta. Maldito. Desalmado. Ele matou a minha filha. Sim, você a matou. Não pode ficar calado. Fala a verdade. Quieta, Rosa. Por favor, lembra do que eu disse. Deixa comigo que eu tenho que resolver sozinho. Minha pobre filha. Minha pobre filha. Assassinada por ele. Pelo próprio marido. Miguel, eu não posso. Deixa você fazer isso. Por favor, deixa que eu resolvo isso sozinho. Maldito. Friamente assassinada. Friamente assassinada. Não pode ser, meu Deus. E por que minha filha está naquele quarto? Por que está naquela cama daquela mulher? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Viviana foi revistar o quarto dessa mulher. Me disse que ia fazer isso porque ela intrigava muito. Dizia que ela escondia coisas. A curiosidade arrastou esta noite até lá. Você a surpreendeu naquele quarto. Certamente a recriminou. Discutiram violentamente. Como vinha acontecendo todos os dias de um tempo pra cá. E num rompante, você a matou. A matou! Ovelha! Você a matou! Ovelha, por favor, para! Me deixa! Não me toque! Você é irmã deste monstro e quer defendê-lo. Mas ele não tem defesa. O crime que cometeu é tão grande que... Viviana... Viviana! Viviana! Por quê? Por que não disse a Ofélia que não matou a Viviana? Ela vai te entregar pra polícia! E você não fez nada! Eu já disse pra você deixar eu fazer do jeito que eu quero. Não, João Miguel! Eu não vou permitir que te leve pra cadeia e nem que aceite uma culpa que não é sua! Eu não vou permitir! É que você não pode assumir a culpa que não é sua! É injusto! Não foi você! No fundo, eu sou o elo principal dessa tragédia, Rosa! É claro que não! Eu não vou permitir que a morte da Viviana recanha sobre você! Eu vou dizer a verdade onde quer que seja! Você vai fazer o que eu te disser! João Miguel, por favor! Não me obriguei contra você! Eu não estou te obrigando! Eu só estou te pedindo! Isso é um absurdo! Tudo é extremamente absurdo! É extremamente terrível! Eu podia impedir! Eu podia fazer isso! Eu estava tão cego com meus problemas que não fiz nada! Por isso eu me sinto o maior culpado e em todos os sentidos eu sou, Rosa! Por favor, deixe eu assumir essa responsabilidade! Você não se dá conta! Eu me dou conta das consequências que terei que assumir! Vou fazer isso! Vou me sentir melhor, eu juro! João Miguel, por favor! Eu juro, Rosa!